Está sendo realizada aqui em Salvador a Feira Super Bahia. É um evento que é uma grande oportunidade para empresários do setor de varejo fecharem negócios que movimentam a economia do Estado. A agricultura familiar é um dos destaques dessa décima edição e mais de 12 mil pessoas são esperadas nos três dias de evento que tem entrada gratuita. Imagine um evento criado para apresentar fornecedores e donos de supermercados, onde um produto é lançado, degustado e negociado ali mesmo. Esse trio, por exemplo, está fechando o contrato. Isso a gente vai desenvolvendo, melhorando o nosso negócio, fazendo grandes parcerias e criando um laço afetivo porque o comércio é isso, o ganha-ganha. Não pode ser bom só para a gente, cliente, tem que ser bom para as duas partes, indústria, e o que fortalece a parceria é isso. Todas as pessoas que estão vendo a oportunidade de conhecer a nossa marca, os produtos, estão saindo, acima de tudo, contentes com a qualidade do produto e a apresentação do mesmo. Estamos na décima edição da Super Bahia 2019, a maior feira de varejo de alimentos do Norte e Nordeste. São mais de 90 expositores de todo tipo de produto. É uma oportunidade de fazer negócio, modernizar a sua loja, encontrar empresários do setor, conhecer lançamentos das grandes indústrias, além de adquirir conhecimento nas nossas 16 palestras técnicas. Icaro, presidente da cooperativa da Caju Cultura, estava rindo à toa com tanto cliente novo. A agricultura familiar tem produto de qualidade, tem preço bom, tem alimento saudável. Pela quarta vez, a agricultura familiar marca presença na feira, com infinidade de ofertas. Os produtos vão do mel ao iogurte. Aqui são 18 cooperativas que estão aqui hoje, que representam mais de 7 mil famílias de cooperados. Aqui temos mais de 100 itens de produtos da agricultura familiar. Produtos esses estão sendo comercializados aqui, com várias redes de supermercados do estado da Bahia. A feira acontece aqui na Arena Fonte Nova. Começou na terça-feira e vai até esta quinta. A expectativa é de movimentar pelo menos 12 mil pessoas nesses três dias de evento. A entrada é gratuita. A Marissa se antecipou, marcou presença e aproveitou a visita para degustar uma muqueca de camarão. Nada como degustar, né? Exatamente, muito importante essa questão da degustação. Para levar para casa. Exatamente, a sacolinha ali já está com as coisas para levar para casa. E a nota? Dez, muito bom. E eu já fui na feira, realmente é um contato bem próximo com os clientes. Eu fui conhecer, fui até com o pessoal do departamento comercial aqui da TV. E é bastante enriquecedora a experiência, viu? São fornecedores de todo o estado, do Brasil também fechando o negócio. E isso sempre é muito bom para a economia do nosso estado. Eles te oferecem os produtos, você vai passando, vai conhecendo, vai conversando com um, conversando com outro. E estreitar a relação entre o empresário e os grandes fornecedores de todo o Brasil é sempre muito fundamental para a nossa economia do estado. Trânsito ao vivo, cadê?